salve salve galerinha usando esse aplicativo aqui eu não sei direito como é que usa estou no bão no bão no bão vamos vencendo uma arranca daqui de leves vamos ver como vai ser esse modo arranque de lado um tempo sem jogar já vamos ver de comecei olha só vou lá e vai carregando uma partida que isso vai dar porque daqui a pouco tem que trabalhar gente é isso aí vamos só fazer isso que deu os créditos e vamos lá falou e aí e aí e aqui rodar liso quando tá no meio do fátio buga tudo e aí É isso aí galera, vamos lá Tentar cair em Brasília Para não atrapalhar a partida cara, pelo visto tá querendo dar um delayzinho de leves e isso atrapalha bastante galera, o celular não é de alta qualidade Vou ser reserva ali tá Isso aqui é o mod da reserva que ativa cara O que é o mod da reserva? Hã? A CIDADE NO BRASIL 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 Já passou, é do... É do... Passou. Aí depois vai começar a mim. Aí tá, já passou a mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Segura, desculpa, 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 desculpa. Atenção 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 Já vai Atenção 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 o cavalo o cavalo está dando uma foto esperança pra catrini Eu acho que fica velho e girar, se ela não comer feita. O pregão é muito grande, né? Nada. Muito pequeno. Não é? Não, mas ele não fica velho. Ele é maior. A pele limpa, limpa, limpa. Maravilhoso. Meu Deus. É só a pele mesmo. Tem bonita, hein? Isso daquele robô no universo. É o diabo que agora o robô tá com um colher um grande e outro pequenininho. Ah! Deu um negócio. Então, o que é isso? É ridículo lá. Não. Tem que dar se cheira, mano. A dor liga, que a iliana, com uma cena seta, uma pra cima saca a partir de uma. Olha. Tô no macer que... A hora que eu li que Deus me deu, eu sou a ver se dá comida é ruim, não tá comer. Estou com o perpão de gueto para você. Estou com o perpão dela, com uma dessanhada. Comecei com o cheirimento dela. E ai, minha mãe? Tu vem, amor, eu vou descongelar o frango. Tu vem, amor da minha vida? Coloca no vivo a voz, Maria. Amor, coloca no vivo a voz. Tu tá aí? Tu tá na queda loura, amor? Falei, tá, não tem honra, meu pai. Se tivesse, era meu, não tinha a da Maria. Olha, tu abre o olho. Esse bondão que ela tá aí pra cima. A Maria tava com uma capa, tá bonita, né? Tá bonita, Maria, né? Aí ela falou assim... Amor, eu vou pra casa da mamãe, tu vai ver. Eu vou passar o dia lá pra casa da mamãe. A Maria Fouque. A Maria Fouque. Sim, a Maria Fouque. A Maria Fouque. Não, Maria, fica aqui, mãe. Ela tava fazendo um joguinho. Fica aqui pra te almoçar. Não. Não, 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 mãe. Não, mãe. Ele vai embora, mãe. E eu não quero ficar querendo uma filha sozinha. Que tarde. Não sei se a Maria tá... Não. Maria não dá conta. Maria não dá conta, mãe. Deixa ele estar com ela, porque lá... O povo que lhe dá, ela come. Ela não dá conta. Mas quando que dá? Ele tá com duas semanas sem trabalhar. Não. Mas por quê? Ele sai de lá? Tá. Bebando um tapa e trabalhar, tia. O culhão dele, um tá grandão e o outro tá pequenininho. Ele pegou, tipo, uma queda na bola. Jogando bola. Ele tá com duas semanas, porque ele nunca vai só de cima da cama jogado lá. Aí o Leco foi hoje, das seis horas da manhã, marcar uma consulta pra ele, Alberto Lima. O Leco? O Leco foi marcar uma consulta pro irmão. Ah, também mesmo. Tá, 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 tá. Caiu a ficha. Pro irmão, que foi o jeito de marcar, porque o irmão tá no estado. O cara de decomposição. Não, mano. O que é do céu? Ele tá com medo agora que a mana... Ele disse que ele não aceita, sei quando. Tia, é 24 anos no pé da Maria, que você não manda a Maria na mão, não pode ninguém mandar mensagem, pode ninguém ligar. Falei pra Maria, agora tá bom. Agora tá bom. Até quando o velho vai pagar o aluguel? Porque a Maria fala assim que ela fez um negócio que pune pandemia. Um dado de cinco meses. Não, o Nico não pagou ainda esse mês, tá. O homem já foi lá, venceu dia cinco o aluguel dela lá. O homem foi lá. E o velho? Para o aluguel? Não, o velho, o Chico tá dando. Só que ela tem que comprar mercaderia. Tinha pra cima, não tem problema. O homem ainda tá trabalhando. Ela vai voltar a trabalhar só um mês esse outro mês. Até quando o velho Chico vai dar pra ela dinheiro? Até só esse mês que já vai terminar. Tá muito bom esse peixe. Tô 조ógico, tô lembrando aqui muito. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Aí a Dafna falou assim... Não quero é que ela tinha, amiga. Aí ela falou, não sei como é que ela come dela. Aí ela falou assim, já dá o nome de pinico, né? Aí ela falou assim, já tá no cérebro, né? Já tá no cérebro dele e eu, aquele cheiro de canhão. Já não sei demais. Que dá de sentir, né? Não é, Diego. Só o filho. Ai, caralho, daqui a pouco. Me dá essa parte. Ah, me dá essa parte aí. Eu gosto dessa parte. Damos isso aqui. Olha, já tá tudo com limão que você sentou. Dá uma arreguilha essa parte. Meu Deus do céu. Mano, não pode me enganar esse peixe aí? Tá bem durinho, amor. Que negócio de duro, gente? É duro, é mole. Foi de tudo jeito, né, Catrinha? Cadê a meu rabo? O que rabo? A parte tá bem, só que o peixe não usa o peixe. Não, toma o engaque, eu gosto da peixe. Olha, fica aqui então. Mano, ele comprou duas? Foi dourada. Me diz o nome desse pequeno aqui. Como é o nome desse peixe? Mais, mais trichão. Acho que não é trichão. Isso daí não, é... O que é isso? Tambaque. A doida. Tá vendo aqui? Olha aqui, olha o corinho pequeno aqui, ó. Conhecido. O cheiro, eu coloquei o sal do meu e tô lá e vou. Toma com o limão na carne. O que interessa aí é comer esse peixe hoje? É uma comida aqui, né, se dois dias que a gente toma o que é carne? Hum, 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 hum. É que é caro, né, meu filho? É que é caro, né, meu filho? Dá o que não tá junto. E comprou... Como é que negócio que... Aquele peixe que é pretinho, eu vou comer o peixe preto. A paia ali? Não. É esse negócio de controle. Não dá uma coisa pra montar na panela de pressão. Não sei se ela ainda sabe fazer como ela fazia. É bom. Na panela de pressão... Ué, que pedaço. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá terminando. Vai. Eu fiz isso aqui pra te almoçar. Assim, e tal. Tá dando pra cabeça ainda. O que? Tá dando pro seu ser humano como é que tu faz. Tá matando? Tá matando. Ah, mas eu escovo com sabão. Diego, meu filho, ela escova. Escova o pequeno pequeno branco. Com a água quente aí no carro. Um dia, lá naquela de tia, nós morávamos lá. Tu era pequena. Diego, pega uma escovinha lá em cima. Ela tinha a escovinha certa pra matar. Aí a Rosilda veio de lá e... Ah, o que tá falando? Ah, tá pegando aquela papeada pros pequenos, com sabão. Ah, a Rosilda disse, agora eu vi tudo isso. Ela falou, tu não sabe fazer comida? Aprende comigo. Mas não escova, escova. Agora tu escova, água quente. É, água quente, ó. Aí pronto, tirou tudo do peixe. Mais um peixe que fica até doido. Uma delícia, ó. Uma delícia, ó. Uma delícia, ó. Toma, amor. Vai com essa cabeça aí, ó. Tira uma banda. Eu quero só um peixinho dela. Não vai falar isso, Diego. Não tá acabando nem que tá no prato. Não, como sim, mano? Agora é peixe. Aí o Diego, dois e eu, hein, mano. Duas douradas. Aí, ainda bem que ele comeu uma pescada, né? É bom que a dourada, ele come sozinha a frita com feijão, Diego. Não é? É, aquele negócio... Fala mais perfeição, não, não. O... Como é que o negócio... Não, porque a senhora tá tomando, ó. Não, a... O melhor é que o peixinho de tito... Não. Pra matar? É, não vai, não. Olha, minha tia, é um... É um veneno. Porque a senhora vai ver, é igual a carinha. A mãe falou que é um veneno, porque oi. E o peixe de pele aqui é um veneno. Ela falou que é um veneno. Olha que, tia. Olha um peixe urinário, essa. Não fica forte porque ela está tomando remédio. A senhora tá tomando... Quando a senhora estiver tomando remédio, a senhora aproveita comer a comida remada. Ah, tá. Agora, depois que para... Que a senhora quer que... Parou de tomar o remédio? Foi assim, Diego, na boca, quando. Tem que adorar... Eu digo, dá com medo de quem é que ficou, não? Não. É, eu não tô desmaiando. O peixe eu como devagar, porque eu tenho ovo de medo. Um... Já sem ver, ó. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, o apetite bom nessa boca de Diego. O povo ficou fechote com a vermelha. Ficou fechote, ó. E lá, moreno. Não, mas... Ai, tá com uma parada, não. Não, mas... Fica chinguendo. Quando eu... Quando eu tenho peixe, ela come... É feijão. É da gurnia, gente. É da gurnia. É da gurnia. O peixe é muito forte. Quente, ó. Ele jogou com carne e chá, né? Ele é muito forte. É, né? Que estuda, menina. Tá horrível. A Catrinha não quer comer, mãe, pra não engordar, né? Não. Tá seca, sexuosa, Catrinha. Meu Deus, meu Deus. Tá gordinha. Tá gordinha, hein? Ela não olhei na porta, ela falou que não tava. Eu falei que tava tirando pra ela com a minha cara. Aí eu vi. Uma transformação, tá corta, limpa, definita, branquinha. Eu falei, é, tu tá com a pelinha, porque tu tá comendo bem. Porque eu não sei pra rua. Tá pra ruazinha também. Quer cabeça? Bota aí. Caraca. Doisinhos que eu bati um açaí pra tomar um açaí bem... Meu Deus, mas eu bati. Domingo, eu comprei galinha açaí com a açaí. Diga açaí. Tia, eu tinha essa vez que eu não tô podendo comer da minha açaí. Eu não sei o que era. Eu como a galinha. Não é? Depois, quando eu vou arrotar... Não, tia, quando eu vou arrotar assim, aí me dá outro choco. Não sei o que é, tia. Não sei se é o óleo dela, aquele óleo que... Que ácido, quando ela fumar. Se eu não sei o que... Não sei o que eu comprei da minha açaí. Eu tô perdendo essa minha filha hoje a consulta pra fazer o outro PCCU. Eu não sabia, tia. Eu não sabia. A minha chegou na porta, hein? Não, não, tia. Eu ia marcar pra mim, tia. Pra não fazer. Hum! Vou dar uma caminha hoje. Se eu chego antes... A mulher veio aqui em casa. O que? A mulher veio aqui fazer a nossa consulta. Ela já entrou o meu. Podia fazer o PCCU. Pra ver se não tem câncer. Vamos lá. Coisa no útero. A gente não sabe, né? Pode ter, né? É coisa que menos nós não se cuida assim. Todo remédio, mas a gente não vai... É, pode check-up. Pô, o peixe novinho. Você calhou. Tu pegou mais sorte, né? Esse peixe tá bem novinho, meu filho. Agora calimou. Pra ver vinha. Então a gente não tem uma feita. É uma coisa mais difícil encontrar peixe assim. Que a guerra tem vermelhinha, né? Eu vou pegar uma colherada desse tipo. Ah, pode colocar também. Eu comei duas vezes. Então, você tá com calor e ele levantou dois vezes? Não, que não. O Diego já tá tomando um banho aqui, daqui a pouco vai tomar outro, já vai chegar no trabalho. Tomar banho quando chega no trabalho, deixa eu desse lado não, Diego. Mano, eu fui pra... Como é o nome da igreja? Esqueceu o nome. Água o quê? Não, é... Posso? Posso tomar? Não. Boa, Rosalém. Onde é? Amanhã. Amanhã é muito lindo, Rosalém. Como é que é 7 horas? Mano, tu é muito bem recebida, minha, mano, eu fui. Pra te ver como Deus... Olha o que acontece. Eu não fui do meu... Mas pra igreja, né? Pra parte da manhã. Aí quando eu senti, ó... Antes das 7 horas, você arrumou? Aí eu disse, pra onde eu vou? Esqueceu, tá? Ficou no feijão? Ficou de feijão? Ai, meu Deus. É porque você sentou o mal, não encontrou o vento. Ai, meu Deus. Eu fui pra igreja, sem rumo. Qualquer igreja eu ia. A gente... Ela tinha bem aqui. Onde é que fica? Bem de frente à Sucena. Ali? É. É não sei o quê, da oliveira. Águas, não sei o quê, né? Bem de frente à Sucena. Aí eu peguei no meu filho. Aí... Aí uma mulher falou assim, olha. Era com uma meninazinha, uma carinha. Falei, olha, querido senhor. Falei, pra onde é que tu vai? Olha, o quê? Aí eu falei assim... Eu vou pra igreja. Eu falei assim... Eu posto contigo, né? Tem desde uma hora. Eu peguei, foi, mano. Ficou muito uma recebida. Mana! Uma mulher... Ai, Rosilene. Deu a mulher. Papi! A mulher pegou de satanagem. Não foi que eu... A Rosilene... A Rosilene... A Rosilene... A Rosilene... A Rosilene... A Rosilene... Tudo assim, ó. Tudo assim, ó. Mano, eu vou levar o senhor, o senhor regalado, mano. Aí ele caiu. Foi na hora meio, né? Ela faz revelação. Revelação, minha mano. Ela revelou... Não é, senhor, olha. Fui Deus que mandou. Papapá, papapá, vamos. Aí, né? A mulher ficou aqui, né? Lógico que... Eu oro todo dia, né? Eu oro, vou pra igreja, eu não tenho isso atrás da minha vida. Mano, aí lá, quando ela morreu, mandou uma mulher porra ali. Aí foi pra mim, né? Que é a novada, né? Mas cadê? Só que eu senti agonia. Não foi? Agonia, mano. Agonia. Antes... Antes que aquela... Aquela... A menina caiu, mortinha, panchão. Agonia, agonia, agonia. Agonia, agonia, agonia. Aí eu disse assim, eu não vou, diabo. Ele não quer que monta a igreja, não quer. Eu disse mais forte do que ele, mano. Eu fiquei lá, Rosilene. Aí começou assim... Aí eu disse, assim... Não, 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 não. Eu ia saindo. Agonia, 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 mano. Agonia, ai me deu tosse, 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 tosse. Agonia, agonia. Aí passou rapidinho. Mas foi lindo, mano, a linda. Coisa mais linda do meu. Não, pouquita gente. Mas é uma missa de Deus, Rosilene. Rosilene, tu vai mudar tua vida. Muda tua vida, mano. Mudou. Olha, eu fui daqui pesada, pesada, pesada. Não tinha ruim, meu céu. Eu preciso ir pra igreja, alguma coisa, orar, alguma coisa. Aí eu sei da Universal. Aí eu falei, Rosilene, quando eu entendo na igreja, mano, eu saio de lá leve, 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 pronto. É, até melhorei. Toma, amigo. Até melhorei. Quarta-feira amanhã, de bom. Só tem de noite, é? Não. Não tem de noite? Não tem de segunda a sexta, mas é meio-dia, né? Aí amanhã, que amanhã eu vou ter muito milagre, vai ter uma bênção amanhã, amanhã quarta-feira, né? Amanhã quarta-feira. Aí eu tomei duas vezes. Entendi. Tomou, você coloquei pra ele? Aí, minha mãe, aí eu peguei. Aí eu falei assim, olha, quem quiser é um convite. Pode convidarem. É que é o que? Pode convidarem. Não sei o que não. Não, 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 não. O que? Olha, 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 olha. A minha chique, com a hora ela veio tanto, a chique, agora ficou. Ai, também tem que ter uma mulher. Um cachorro, um cachorro. Acho que o homem, o homem da igreja, o homem da igreja, a voz dele. Ai, meu, que desculpa esse calvarado de peixe que eu tomei agora. Pois é, ele te mentiu, mano. Não, não é. Só tu follisas ou todas as algumas das peixe. Minha, minha, Pjes? Minha, minha, porra. Minha, só puiith. Minha, só puiith. Minha, mais passou. Minha, matou. Minha, estou mudando. Então minha filha, guarda essa farinha lá, bebê, tá? Tá aqui, filha. Tá aqui, ó. Coloca bem na vasilha. Ah, a vasilha não é nem pra mexer na vasilha. Que é tudo mais tarde que eu comer comigo. E ninguém mexe mais tarde de lá. Não, 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 não. Assim. Uma tarde de lavar. Hum, uma tarde de lavar. Hum, uma tarde de lavar. Hum, uma tarde de lavar. Esse caldo vai dar pro teu gatinho? Vou. Opa! Ah, Tatiana, toma um copinho de café quente, quente, quente. Eu falo, o que tu tá fazendo, Tatiana? Tô tomando banho. É, não doce. Laves o tomou. Só que ela tomou. O meu neném. Eu peguei um pouquinho de acetais por cima da minha tom. É, eu peguei um pouquinho de acetais por cima da minha tom. Então, faz tudo aqui, ó. Sete, tia. A palavra de Deus diz aqui, é Ecclesiastes, capítulo 5, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui, é Ecclesiastes, capítulo 5, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Tá enxuguei, macho. Tá aqui, enxuguei. É uma quentura dessa que tá, uma quentura dessa que tá, tem uma quentura dessa que tá. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, Cagatinho. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, Cagatinho. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, Cagatinho. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, Cagatinho. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, Cagatinho. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, Cagatinho. Deixa eu tomar um pouco de água aqui.